Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito. Hoje eu vou falar tudo sobre a categoria E, a categoria mais polêmica, que as pessoas têm mais dúvida. Normalmente a pessoa tem a tendência de achar que tudo é categoria E e às vezes a categoria C atendia a essa necessidade, até mesmo a D, beleza? Vamos para o anúncio então do nosso parceiro aqui do canal. Então, visita lá o site da Estrada Fácil, é uma empresa parceira aqui do canal, beleza? Vamos lá. Tudo sobre categoria E. A categoria E está prevista no CTB, no Código Transbrasileiro, na Lei 9.503, no seu artigo 143, inciso 5, tá bom? As pessoas têm muitas dúvidas sobre essa categoria. Vamos lá então. Condutor de combinação de veículos em que a unidade de tratura se enquadra as categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6 mil quilos ou mais de peso por total, e cuja anotação exceda a 8 lugares. Então, eu grifei algumas coisas aqui de azul, verde e amarelo, é o que eu vou explicar para vocês nessa aula. Então, para ser categoria E tem que ser combinação, mas além de ser combinação, tem que atender outros requisitos que a gente vai falar. Porque às vezes tem veículo que é combinado, que é B, C, tá bom? Ou até mesmo D. Vamos lá. Para a prova do DETRAN, para o aluno de prehabilitação, combinação já é a resposta da prova do DETRAN. É só olhar lá, categoria E, combinação, combinação, categoria E, ele consegue responder. Mas, para quem quer aprender mesmo sobre a categoria E, fica até o final da aula aí. Condutor de combinação de veículos em que a unidade de tratora se enquadra nas categorias B, C ou D. Então, a unidade de tratora, pessoal, não existe unidade de tratora E. A unidade de tratora sempre vai ser B, C ou D. E a unidade acoplada, a unidade que vai atrás, tenha 6 mil quilos ou mais de peso por total. Está escrito aqui, ó. 6 mil quilos. A unidade acoplada tenha 6 mil quilos ou mais. Porque se tiver menos, não é E. Então, vamos aqui, ó. Coloquei uma imagem bem legal para vocês. Beleza? Vamos lá. Ó. Isso aqui, essa parte da frente aqui, que o pessoal chama de cavalo, carreta. Essa parte da frente se chama unidade de tratora, de acordo com o CTB. Essa unidade de tratora, como a gente leu no texto anterior, ela é categoria B, C ou D. Daí eu pergunto para vocês. O PBT desse veículo, pessoal, é maior que 3.500 quilos. O peso por total desse veículo é maior que 3.500 quilos. O suporte ali, né, porque a unidade acoplada se apoia sobre ele, ele é o chassi ali, é para mais que 3.500 quilos. Então, está no documento lá, PBT, né, um PBT que é maior que 3.500 quilos. Daí eu pergunto para você, qual categoria que é esse veículo? B, C ou D? Esse veículo tem mais que 8 lugares? Não, não tem. Então, não pode, né, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, se esse veículo, pessoal, não tem mais que 8 lugares, não pode, não precisa ser D, tá? Esse veículo tem mais que 3.500 quilos? Tem. Se esse veículo tem mais que 3.500 quilos, não pode ser B. Então, a categoria mínima para você conduzir esse veículo é a categoria C. Então, esse veículo é da categoria C. Entendeu só? Não tem mais que 8 lugares, não precisa ser D, tem mais que 3.000 quilos, não pode ser A, B. Tem que ser A, C. Beleza? Unidade acoplada. Coloquei ali uma unidade acoplada, que eu só chamo de semi-reboque. Tem um reboque também, mas o que eu coloquei na imagem é um semi-reboque. Tem uma videoaula que eu explico a diferença de semi-reboque para reboque, sobre PBT, sobre tudo, tá bom? Tá no canal aí, depois vocês assistam. Vamos lá. Essa unidade acoplada aqui, se o PBT foi menor que 6.000 quilos, continua sendo categoria C. Então, aquele pessoal que fala, é a combinação aí. Depende, pessoal. Se o PBT foi menor que 6.000 quilos, continua C. Quando que vai a combinação passa a ser E? Quando o PBT é igual ou maior, né? Quando o PBT tem 6.000 quilos ou mais. Daí a combinação passa a ser categoria E. Coloquei essa imagem aqui, pessoal, mas isso se aplica para qualquer tipo de veículo, tá bom? Um exemplo, você tem um carro e aquela carretinha. Daí você pega lá o peso do carro, uma tonelada, pega o peso da carretinha, 300 quilos. Daí 1.300 quilos. Num passo de 3.500, pessoal, num passo aí, né? De 3.500 é B. Se a unidade acoplada passar de 3.500 é C. Daí, quanto que vai ser? Quando a unidade acoplada tiver 6.000 quilos ou mais, coisa que não é. Então, para você dirigir um carro com uma carretinha ali, a categoria B seria suficiente, entendeu? Lógico, pessoal. Aqui nessa videoaula eu estou falando só sobre a categoria E. Eu vou convidar vocês para se inscrever no meu canal, porque se você perceber, pessoal, eu não fico contando história triste. Eu sempre foco no assunto, né? Então, vai lá, assiste sobre a categoria A, B, C, D e essa aí que você está assistindo aqui, para você entender tudo sobre a categoria de habilitação, beleza? Então, a categoria A para o veículo de duas ou três rodas, com o sem carro lateral, tá bom? Está aqui na imagem, aqui, ó. Beleza? Deixa eu mudar aqui a apontadora laser aqui, ó. Então, a categoria A para o veículo de duas ou três rodas, certo? A categoria B é para todo veículo que não exceda 3.500 kg, que não exceda a oito lugares, excluído o motorista. Quando excede 3.000 kg ou mais, tem que ser a categoria C, para transporte de cargas. E quando excede oito lugares, tem que ser a categoria D, para transporte de passageiros. E a categoria E é para a combinação de veículo, em que a unidade de traturas se enquadra nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, certo? Como a gente falou anteriormente. Então, está tudo aqui na mente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Convido você para assistir as videoaulas anteriores, onde eu falo sobre as outras categorias. E se você assistir as cinco videoaulas que não passam nos cinco minutos, você vai ver que você vai entender tudo sobre a categoria de interpretação. Deixa o like, se inscreve no canal aí, o seu like é poderoso, faz o vídeo crescer, chegar para mais pessoas. Se inscrever não custa nada também, você está inscrito em vários canais de trânsito, isso não prejudica você. E quando você ver um vídeo interessante aqui no canal do Rafael, você assiste, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí